Por toda a Nanalandia, os frufrus do Naná estão indo dormir para poderem... A Mulher Elástica perseguiu o trem e foi capaz de ativar com sucesso o sistema de freios dele, parando o trem e salvando centenas de vidas. Fãs e críticos elogiaram os esforços heróicos da Mulher Elástica. É a Mulher Elástica, por isso estou apertando a sua mão. Ah, foi tão triste quando estavam escondidos. Que bom que voltou melhor do que nunca com o seu traje. É tão importante ouvir isso. Boa sorte no discurso. Que restaure a paz. Essas reuniões são importantes, mas a entrevista para a TV para a qual estamos atrasados... De novo o empinotizador em ação. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais ou menos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas se nos der licença, precisamos ir a um lugar. Oi? Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Ok? Modo de jogo livre. Se você quiser sair de uma missão de história para entrar no modo de jogo livre, aperte select no caso ali, né? Enfim, vamos lá. Vamos continuar aí o modo história, porque é isso que a gente quer mesmo, beleza? Se vocês quiserem depois... Óbvio que eu posso estar fazendo todas as missões paralelas aí. Mas isso é só se vocês quiserem. E enquanto eu não tenho essa opinião de vocês, eu vou fazendo só a história principal, né? Do modo história mesmo. Então vamos lá. Estamos muito perto do nosso objetivo aí. Bem pertinho dessa vez. Não vai precisar cortar nada do gênero. Maravilha. Maravilha. Essa parte que eu já estou vendo ali que é com elétrico, já estou vendo ali tudo de eletricidade. Então vamos direto a ela. Olha só. Vamos montando tudo bonitinho. Maravilha. A gente fez um monte, né? Desse daqui no episódio passado. Então vai ser bem tranquilo de resolver isso daqui mesmo. Que bonitinho. Que bonitinho. Tá aí, conseguimos restaurar e agora vamos entrar na emissora de TV. É agora que nossa missão começa. Continuar a história, parte principal. Comentem aí, tá galera? Se vocês querem que eu traga missões paralelas. E aí, estica a audiência. Aqui, logo depois de retornar de um salvamento de um trem fora de Bondroli e usando um novo look, está a super heroína Mulher Elástica. Sol подвинuí. E aí, está enferma. Maravilha. Maravilha. Ana Caraca, o bebezinho se me explicou Que isso, cara Insano, hein, Taiyugua Chinin A gente vai jogar com o bebezinho, cara Que legal, galera, a gente vai jogar com o mais novo Super-herói aí, né, da família Vamos ver o que a gente... Olha, cara Caraca, mano, o pulo dele Ele vira de metal, galera, esse é o poder dele Quer dizer que ele tem dois poderes, então Quer dizer, no filme dos incríveis Eu lembro que ele ficou pegando fogo e que ele já virou um monstro Mas, enfim, né, por enquanto dois poderes aí Tem um objeto pra gente fazer Vamos fazer aqui Ok, vamos pegar aqui Nossa, mano, é muito forte Olha o poder dele Caraca, mano Ok, bem legalzinho Bem fofinho esse episódio aí Olha a transformação do Zezé Ah, olha só, a gente pode virar um monstrão Esse monstrão, eu lembro, cara Que ele vira no filme, tenho quase certeza Mas ali também apareceu Ele pegando fogo, né, então Esse daí eu tenho certeza que apareceu no filme No primeiro Cara, muito legal, mano Muito legal isso É uma nostalgia muito grande mesmo É... Vamos virar o fogo pra ver como que vai ficar Ah, é, a gente vai precisar dele Já tá ali, né, já tá ali Apareceu Que aparece quem tá ali Eita Opa Que fofinho, cara Olha só, mano Que isso Que legal, galera Que coisa legal Vamos lá Vamos lá O engraçado é que a gente tá lutando contra um guaxininho, né Mas isso faz sentido Ele é um bebê, afinal Ele mordendo o rabo do guaxininho Eita, e agora o guaxininho vai morrer Ah, guaxininho Beleza, então Então, estamos aí em chamas, né Agora vai ser um pouco complicado, hein Nossa Olha, ele também tem o poder de segurar Mentira que ele tem esse poder Nossa, cara Destruiu tudo, mano Vocês viram isso? Cara, que insano, galera Vamos montar, então, esse item que tem aqui Ah, gente Tem várias opções, ó Tá Não sei qual que é a melhor opção Vamos começar por aqui, então Que isso Tá, a gente vai se alançar aqui É isso Ok Vamos Tá, o ruim é que ele tá Colocando água aqui, né Tá bom Por que tá tão lentinho assim Às vezes eu não entendo Por que vai Às vezes não vai Mas ele vai Não vai Vamos ver o que vai fazer Ah Nossa Será que esse era o correto? Ou será que a gente tinha Três opções distintas De qualquer maneira Vamos lá pra abrir de novo, né Acho que coloquei Uma das três opções Que eu fizesse E dava boa Você tinha que escolher Uma opção Tinha três veículos ali Três coisas Pra gente fazer Aparentemente Tá, todo mundo aí X, cara Sem querer Deu nisso Ele se multiplicou mais É o Naruto Mano, realmente Esse bebê aqui Quando ele crescer Cara Tô muito ansioso pra ver No filme 2 Você vai mostrar ele Um pouco maiorzinho Da idade do Flecha Mais ou menos Porque Cara Ele tá muito Tá A gente tem que O que a gente tem que fazer aqui Ok Ó Ele tem raio laser Acabei de descobrir isso também Aparece no B Ele tem raio laser Ele tem o poder de se multiplicar Ele vira um monstrinho Ele vira Pegando fogo Ok, cara Será que o raio laser Peraí Não, usei o poder errado Só que ele consegue só usar Um poder de cada vez, né Ou ele se multiplica Tá E lá vamos nós Novamente, né Galera Não podia deixar de ser Isso daqui Ele já tá cansado Galera Olha só Ai Ah Por isso que eu tinha perdido Ali E galera É isso aí Vou finalizando esse vídeo por aqui Porque, cara O que é essa fase do bebê Junto com a fase da mãe ali É muito longa Então Beleza Eu vou deixar em vídeos diferentes É isso aí Agradeço vocês que assistiram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aí no canal Tamo junto, galera Valeu Falou Fui